Em primeiro lugar, o Partido Socialista iniciou há dois meses e meio o Primeiro Amadeira, na região autónoma da Amadeira. Percorremos concelho a concelho, freguesia a freguesia, todas as freguesias e concelhos da região autónoma da Amadeira. Esta semana encerramos aqui no Fonchal, começamos na segunda-feira até o dia de hoje e estamos estivemos em contacto com várias instituições e, a título de exemplo, aqui no Conselho do Fonchal, reunimos com 18 instituições do Fonchal. E dessas reuniões e dos contactos que temos tido com a população, o que notamos, o principal problema dos madeirenses e dos porto-santenses é a questão do desemprego e tudo o que está associado ao desemprego, a partir daí vem entrega de casas ao banco, vem exclusão social, vem pobreza, vem baixa do poder de compra das famílias e uma série de problemas ligados a isto. Mas a montante está um plano de ajustamento económico e financeiro para a Amadeira, assinado pelo Presidente do Governo, que tem para o objetivo até 2015 equilibrar as contas públicas, mas o que é certo é que a 31 de dezembro de 2015, mesmo que o Governo Regional conseguisse cumprir este plano, no dia 31 tínhamos as contas equilibradas. No dia 1 de janeiro de 2016 está tudo para pagar, ou seja, aquela dívida de 6.500 milhões de euros, nós não iremos pagar nenhum destão durante estes 4 anos e vamos empurrar essa responsabilidade para a frente e naturalmente, olhando para tudo isto e olhando para o futuro da região autónoma da Amadeira, deixa aqui muitas interrogações em relação ao futuro das empresas e das famílias. Os dias que vivemos hoje com aumento brutal dos impostos, nomeadamente na questão do EVA que afeta a todos, coloca-nos mais um problema que pode levar ao desemprego. No dia 15 de agosto é a data limite para a restauração pagar o EVA e um EVA a 22% e nós tomemos que depois da leva de desempregados da Constituição Sevilha, do Centro Internacional de Negócios, agora chega mais uma leva de desempregados desta feita da restauração. E preocupa-nos a termosia do PSD, perante o aumento de impostos e ao mesmo tempo acabam tendo menos receitas, continuam a persistir no erro. E gostaria de deixar aqui uma mensagem muito clara a todos os madeirenses. Como sabem, duas a oito dias há uma festa de um partido que traiu a Amadeira e os interesses da região autónoma da Madeira. Quem vai a essa festa a aplaudir aqueles discursos, está a aplaudir o desemprego, está a aplaudir a imigração e o facto dos nossos jovens terem que sair daqui para o estrangeiro, está a aplaudir a pobreza, está a aplaudir a exclusão social e está a aplaudir uma Madeira sem futuro. E o apelo que eu deixo a todos os madeirenses é que se afastem dessa gente. Não andem ao lado dessas más companhias porque naquela festa só há más companhias e estão lá os responsáveis pela miséria que hoje se vive e que se assiste em toda a região autónoma. E portanto, o madeirense quer o bem da Madeira e o futuro dos seus filhos, não pode estar ao lado daquela gente e não pode participar naquela festa que é a festa da destruição da autonomia e da destruição do nosso futuro.